Caríssimos colegas, atravessamos momentos conturbados. A escola e a educação deixaram de ser uma prioridade para os nossos governantes. Assistimos ao constante se autorizar dos professores. Todos os dias temos notícias de violência na escola e nada é feito. Reina a impunidade. Os professores passam mais tempo a gerir conflitos e em processos burocráticos que a ensinar. Há mais de duas décadas que assistimos ao constante se acreditar dos professores. Tivemos reestruturações na carreira, congelamentos, avaliações e um constante clima de tensão e rotura com o único objetivo de retardar e impedir os docentes de acederem a escalões de níveis de reconhecimento que conquistaram em anos árduos de trabalho e dedicação aos alunos e à escola. A reestruturação da carreira impediu uma geração inteira de professores de aceder aos últimos escalões. Os congelamentos tiveram graves consequências económicas, levaram os professores a pagar por crises que não provocaram e, ao contrário de muitas outras classes, o descalabro económico e a usurpação do tempo de trabalho não foi devolvido e está constantemente a ser relegado para o esquecimento. Não podemos esquecer que trabalhámos de forma lícita, muitas vezes longe das nossas famílias e sempre com o maior profissionalismo. É a avaliação. A avaliação a que hoje estamos sujeitos é o maior fator de promoção das desigualdades. Os critérios a que somos submetidos são subjetivos, variam entre agrupamentos e afunilam em cotas absolutamente surreais que visam exclusivamente impedir as progressões. Outra diferença inaceitável é a desigualdade entre ciclos. Por que razão os professores afetos à monodocência não têm os mesmos direitos que os restantes? A diferença de horário é abismal e a aplicação do artigo 79 do Estatuto esbarra no abusivo uso das horas da componente leitiva para a realização de tarefas leitivas. Este facto é especialmente grave, por exemplo, no caso da educação especial. Colegas, não podemos baixar os braços. Temos de continuar a lutar por tudo o que é nosso por direito.